Olha só, gente, isso aqui que eu queria ver, que eu tava com saudade de ver os cantados do grilo. Não vai dar pra ver as estrelas, porque hoje tá meio... Olha só que bacana. Agora, quer ver, Nerenar? Aí ele me dá claridade, tá vendo ali? E você fazer assim vai escurecer. Muito bacana, né? Gente, isso aqui à noite a gente saiu pra comprar algumas carnes. E isso aqui é a entrada chegando aqui na roça. Olha só que lindo, parece um quadro, né? Gravo mais na frente. Italita, olha só como é que tá a lua. No celular, não dá pra ver, acabou a energia aqui, ó. Nós estamos aqui assando carne, galeto, muito lindicinho de frango, carne de boi. Tá muito lindo, o céu tá estrelado, infelizmente não dá pra filmar pra você ver. Mas tá tudo bonito, só faltou vocês. Gente, olha só que lindo que tá a lua. Pena que não dá pra aparecer melhor. Vou dar um zoom, eu acho que não vai sair minha voz. Mas olha isso daqui, gente. Pessoalmente tá lindo demais. A gente tá aqui na chácara do Lindomar. Tamo aqui assando a carninha. Olha que legal. Olha o barulho do sapo. Escuta, gente. Queria muito. Talita... Talita podia estar aqui. Aí ia fechar perfeito. Olha a lua. Muito bonito. Olha aqui, gente, como é que é aqui de noite. Então... Não dá pra ver a lua. Gente, dá uma olhada só nessa lua. Olha só. Que pena que não dá pra gravar. Chegou a energia. Chegou a energia. Chegou a energia. Chegou a energia. Olha que legal lá. Casa do Vanille. Olha só como é que tá a lua linda. Bem legal aqui. Olha que legal. Talita, tudo aqui. Foi o Lindomar que fez, ó. Não. Eu não fui, não. Talita. Olha que foi Pedro Brasola que fez. Olha que coisinha. Olha que coisa bonitinha, ó. Papai que fez. Papai. Dá tchau pra Thalita, mãe. Tá tchau pra Thalita. Tchau, Palita. Minha querida. Palita. Thalita. Fica aí com Deus. Você podia ter vindo com ele. Mas vai, sabe, a mãe sua tá doente, a miurô. Miuurô, mãe. Tadinha, Thalita. Tem hora que falha. Você viu que falha, né? Olha só. Que bacana que é a casa do Lindomar, ó. Olha só. Tudo ele que fez. Tudo. Coisa aqui, o abajur. Essa caseira. Isso aqui, ele fez. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo ele que fez. Olha só como é que a casinha dele é bem legal. Ó. Banheirão. Ó, essa aqui é a casa daqui da roça. Olha que bacana. E aqui tem uma varandinha e aqui a... Aqui é a mata. A mata tá aí. Muito legal a casa do Lindomar, né? Legal. Legal demais. É legal, é bacana. É bonito. Aí, ó. Dá pra tirar. Tinha palita. É a palita. Ó. Galetozinho. Tem mais frango ali. Olha só a churrasqueirinha. Ó. E aqui tô confiatado. Ó, meu amigo, cê viu aí? Cê viu aí? Ah, alguém... Uma outra, alguém... Chalou pra arrumar aí? Não, mano, eu tô fumando, tá ligado? Olha só que lindeza, mano. Isso daqui, olha. Curte aí, mano. Brincadeira, mano. Estamos aqui, ó, curtindo a... Que tá a família inteira aqui, ó, curtindo... Diga aí, mina. Vai ter que crer, mano. Tem o cachorro bonitão aí, mano. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas olha só como a luz tá bonita. Na virada de Ana, estamos aqui na fazenda do meu irmão, do cantor Misael. Lindo demais, lindo demais. Meu amigo Carlinhos Araújo, Jovaneco. Essa é a Seriema do Goiás. Amanhecendo o dia aqui na roça, ó. Bonito, né? Lá na frente tem as vacas, ó. Aquele branquinho ali é as vacas. Bom dia, gente. Olha só, tô aqui no meu Goiás, velho. Tô aqui na roça. Olha aí, ó. Aqui é a casinha. Amanhecendo o dia. Olha aí, ó. Olha que beleza. Não sei se vocês estão ouvindo, ó, esse barulhinho ali, ó. É o riacho que passa bem aqui, ó, embaixo. Ó. Aqui é o velho cachorro. Olha só, gente, olha que bonito, ó. Essa casa aqui é do meu irmão, não, tio? Essa casa aqui é do meu irmão. Ó. E essa casa aqui é da minha irmã. Bom, né? Nossa, que legal. Bacana. Bom, gente, olha aqui, ó. Você quer no fundo aqui, ó. Ó. Tem a varandinha aqui. O meu irmão construiu essa casinha aqui, ó. Aqui na roça. Pra passar o final de semana, ó. Olha que coisa mais linda. Esse barulho ali, a água, bem ali, ó. Deu uma chuva a noite inteira. Olha aí, ó. A mata tá aqui, gente, ó. Na cara do cubo, ó. E a casa tá bem aqui, ó. Ó. Ele tá ainda, tá em construção ainda. Bacana, né? Ó.